A vagina é colonizada por diversos micro-organismos, como os lactobacilos. E alguns fatores podem atrapalhar esse micro-organismo que existe ali na vagina, como a menstruação, a gravidez, a atividade sexual, a utilização de antibióticos, bem como outros fatores como o estresse. E essa modificação da flora bacteriana que existe ali na vagina da mulher pode ocasionar a maioria das doenças que a gente encontra, como a candidíase vaginal. E hoje os estudos mostram que a suplementação com probióticos e prebióticos tem excelentes resultados, não só no tratamento, mas também na prevenção. Boa parte dessas candidíase vaginais que a gente observa de repetição são por conta dessas modificações no micro-organismo na vagina da mulher. E a suplementação de probióticos e prebióticos se mostra muito eficaz no tratamento. E isso sem os efeitos colaterais da maioria dos medicamentos utilizados para o tratamento da candidíase vaginal. Você já utilizou algum probiótico para tratar algum problema vaginal? Se sim, coloca aqui embaixo para que a gente possa conversar.